Apoio InforGames, Consoles, Jogos e Acessórios, Ligue 11-2082-1620 Bem-vindos ao Gamer Coffee Break e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a conferência da Sony, que aconteceu na quarta-feira passada, dia 20. Embora o novo console não tenha sido exibido, a fabricante japonês anunciou que o videogame chegará às lojas no fim de 2013. Um dos recursos mais esperados, que é a retrocompatibilidade, ficou de fora. O PS4 não terá um suporte inativo ao PS3 e aos consoles mais antigos da Sony, mas a empresa também pode fornecer esse suporte através da rede Gaikai, que foi adquirida pela Sony no ano passado. A arquitetura do PS4 é similar à de um PC muito poderoso. O console vai utilizar uma placa de vídeo de ponta de 8GB de memória unificada e será a plataforma de jogos mais poderosas que já existiu. O novo controle chamado DualShock 4 possui um touchpad no centro, um novo botão de share e um pequeno sensor de movimento embutido, similar ao do PSM. Com o segundo chip para uploads e downloads, o console permitirá que o jogador possa jogar, enquanto ele faz download ou upload de um outro jogo. Imagina só que bacana! A rede PCN será integrada à rede Gaikai e o jogador com sua rede de amigos poderá compartilhar suas partidas e também, através de acesso remoto, acessar o jogo de outros amigos e também o seu PS Vita. Serviços já conhecidos como Facebook, Netflix e PlayStation Plus continuaram disponíveis no PlayStation 4 através do serviço chamado PlayStation Cloud, o nome oficial da integração entre o Gaikai e o PS4. Nessa conferência também foram demonstrados vários jogos, como o Kinnak, um projeto original da Sony para console, e que usou em Shadow Fall, da Guerrilha Games. Em um videogame de demonstração, Shadow Fall mostrou belos cenários, efeitos de fumaça e pétalas voando ao vento, partículas e muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Isso foi sensacional. O estúdio Revolution apresentou um novo game de corrida, intitulado Drive Club. É o mesmo estúdio da Motor Storm, WRC. O game até terá calças extremamente detalhadas e cuidas em grupo, baseadas em equipes formadas pelos jogadores. A produtora Sucker Punch apresentou seu primeiro jogo para o console, chamado Infamous Seconds Sons, que é ambientado em uma metrópole grande e bem detalhada. Em um modo geral, os primeiros títulos do PS4 têm uma paleta de cores muito maior do que os títulos do console atual. A Capcom apresentou um jogo totalmente inédito, chamado Deep Down, rolando em uma nova engine gráfica. O jogo tem cenários e personagens típicos de fantasia medieval, com destaques para um grande guerreiro de armadura. O novo motor gráfico da Capcom se chama Panta K, voltada para games da próxima geração, como Deep Down, que ainda é um título provisório para o jogo e foi apresentado pelo mesmo diretor de Street Fighter 4. Já Square Enix revelou estar trabalhando no novo Final Fantasy e sugeriu que o RPG será apresentado na E3 ainda deste ano. Um dos melhores games da conferência, para os gamers e também para mim, é Watch Dogs, da Ubisoft, que foi demonstrado pela primeira vez rodando em um console da próxima geração. O jogo terá também versões para PS3 e Xbox 360, e promete ser um dos grandes títulos do início do PS4, galera. Segundo a Sony, o PlayStation 4 já conta com 149 produtoras terceiras trabalhando em jogos para a plataforma, e nomes como LucasArts e Rockstar já estão na lista. A Sony também prometeu continuar explorando o potencial do PlayStation Vita, seu portátil mais recente. Assim como a experiência PlayStation em tablets e celulares. E vocês, galera, o que vocês acharam dessa conferência, no modo geral, dos jogos, do PlayStation 4? Deixem aí no comentário. Para resumir, eu quero falar um pouquinho sobre a minha opinião. Eu esperava que o console fosse ser mostrado, infelizmente não foi, mas tudo bem. Com certeza eles estão segurando na manga para mostrar aí na E3, enfim, nas próximas feiras que vão vir. O controle, embora ele esteja bonito, não esteja ruim, eu acho que ele deveria ser inovado. Talvez com o novo layout sendo um pouquinho maior, um pouco mais gordo, se tornando mais ergonômico, um pouco mais resistente também. Porque essa normalmente, eu acho que é uma falha da Sony, ela repetir sempre o mesmo layout em todos esses controles. Beleza, pode ser uma identidade, mas eles poderiam inovar sim um pouquinho. Uma coisa que me preocupa é a questão dos jogos usados e questão de jogos somente online. O que a Sony anunciou é o seguinte, os jogos vão ser usados uma vez, não poderá ser vendido, então você não vai poder nem emprestar o jogo para uma pessoa jogar, porque vai estar vinculado à sua conta. E outra coisa bem preocupante é que você vai ter que jogar online. Tudo vai ser online, você vai upar, você vai jogar. Beleza, e se não tiver uma boa conexão? Como é o nosso caso aqui do Brasil, a gente não tem uma conexão tão boa, tão segura. E isso pode ser ruim, né? Imagina só, você só jogar online, é complicado. Mas no modo geral eu estou bem empolgado com o Play 4. Eu acho que vai ser uma grande evolução para os consoles. E na questão de gráfica, questão de jogabilidade, muitas coisas novas vão vir. A Sony somente apresentou algumas coisas, com certeza ela segurou algumas cartas na manga, como o layout do novo console em si. E nas próximas feiras, por exemplo, a E3, eles vão apresentar grandes novidades, até mais do que foram apresentadas agora nessa conferência. Então, galera, esperem, aguardem, que venha um grande console por aí e grandes títulos também. E se der certo, talvez faça aí uma review, sei lá, alguns comentários sobre o Xbox, o novo Xbox. Mas talvez eu espere para fazer isso em abril, onde vai ser a conferência da Microsoft. Onde nós vamos ter mais informações e talvez aí, até a aparência do novo Xbox, quem sabe. Ou, sei lá, os novos controles também. E a minha opinião sobre essa concorrência entre a Sony e a Microsoft é muito boa, muito válida, porque quem sai ganhando somos nós, galera. Nós gamers, quem sai nos ganhando. Não só a questão de preço, mas assim, inovações e qualidades do produto. Porque aí quem vai mostrar uma coisa melhor, quem vai trazer nova inovação. E aí nós vamos sair ganhando. Beleza, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei e favoritar se você gostou muito. E claro, comentem qual a sua opinião sobre o vídeo, sobre os meus comentários, para que eu possa evoluir e crescer ainda mais com a qualidade, beleza? Um grande abraço e até o próximo Gamer Coffee Break. Até mais! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma